O rabo de couro aqui, olha, já quer se enterrar, olha as rodas que ele faz pessoal, cuidado, vou deixar ele correr lá, só soltar ele lá no mato, já vai se enterrar, ele é muito rápido pessoal, é igual uma escava dele, vamos levar ele para soltar ali no mato, salvou do capim. Olha as garras dele, olha as garra dele, olha as garra dele, olha as garra dele, olha as garra dele, vamos levar ele no mato, soltando ele, soltando ele.